A mãe ainda tinha esperança de que os filhos ficassem bem. Logo depois do parto, ela gravou esse vídeo pedindo UTI para eles. Demorou, mas as crianças chegaram a ser transferidas da maternidade para UTIs em outros hospitais. Infelizmente, não adiantou. Os cinco bebês nasceram na manhã de sábado. Arthur, o único menino, morreu horas depois, no início da tarde. Já Alana, precisou de uma UTI, esperou horas e acabou falecendo no final da tarde, ainda no sábado. As outras três meninas, Giovana, Gabriele e Emanuele, ficaram internadas também, mas não resistiram e faleceram na madrugada desse domingo. Os quíntuplos nasceram muito antes da hora. Eles eram muito fraquinhos, nasciam com menos de seis meses. Eu era muito fraquinho mesmo. Se você ter ideia, o bracinho deles dava a grossura do meu dedo, meu dedo minguinho. O pai de Carla conta que a filha está em choque, mas bem de saúde. Graças a Deus a minha filha está bem. Psicologicamente, é claro que ela está transtornada, está muito arrasada, mas de saúde correu tudo bem. Carla Divina Faria, de 24 anos, estava com seis meses de gestação. Uma gravidez rodeada de amor e de expectativas. Ela foi internada neste hospital na última terça-feira, com contrações fortes. Os médicos fizeram de tudo para adiar o parto, mas não foi suficiente. Ela entrou em franco trabalho de parto, por volta de três e meia da manhã, e teve então que ser levada para o centro cirúrgico. Nasceram os três primeiros de parto normal. Depois da expulsão do terceiro feto, o colo do útero fechou. E mesmo depois de medicamentos, tentando que esse colo abrisse, isso não aconteceu. Então foi necessário realizar uma cesariana para tirar os outros dois. Porque ela estava com uma infecção no útero, que chama coriaminionite. Então era risco para a mãe. A gravidez de Carla foi natural. Uma em cada 65 milhões de mulheres grávidas tem esse privilégio. A família teve a solidariedade de muita gente, como nós mostramos aqui na Record TV. Eles ganharam festas, doações, e a expectativa para a chegada das crianças só aumentava. E em meio à dor de perder os cinco bebês, a família ainda tem força para um gesto de nobreza. A gente vai pegar e escolher os cinco crianças e dividir. Os cinco crianças, como se fossem eles. Vamos doar. Vamos doar. A mãe dos quíntuplos já tinha perdido outros filhos, gêmeos, que também morreram depois do parto. Por isso, eles não quiseram prolongar ainda mais a dor. Os corpos dos recém-nascidos foram enterrados em Nerópolis, sem nenhum velório. Agora é tentar seguir em frente e superar mais esse baque. Na verdade, os corpinhos já foram sepultados. A gente não quis fazer velório porque eu acho que seria um momento muito triste.